Opa! Seja muito bem-vindo! Aqui é o Moisés Santos e nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre como você pode escalar os resultados da sua empresa, como você pode passar a vender mais através da internet com previsibilidade e lucro. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você um dos fatores porque muitas pessoas que tentam iniciar um negócio através da internet, elas não conseguem ter resultados e a maioria desiste, de 3 a 6 meses. Então logo no começo a maioria dos empreendedores eles desistem. Então se você é afiliado, produtor ou empresário, se você quer iniciar um negócio através da internet ou se você já tem um negócio através da internet, mas você não está conseguindo vender todos os dias ter os resultados que você deseja, esse vídeo vai te ajudar bastante. Por quê? Porque imagine o seguinte, você começa um negócio através da internet e aí se você está começando agora você não domina as estratégias de marketing digital, você não sabe como criar uma página de vendas de alta conversão, você não sabe como criar um funil de vendas, você não sabe como criar uma copy, não sabe como criar uma sequência de e-mail, não sabe a sequência correta que você deve enviar para a sua lista na verdade você nem tem uma lista. Então veja só que são tantas coisas, tantas técnicas, tantas estratégias que você precisa aprender e dominar para você, bom, explodiu seus negócios. Agora imagine que você compra um curso e nesse curso ele vai te ensinar várias estratégias. Ele vai te ensinar a construir um blog, construir uma lista, canal no YouTube, conta nas redes sociais como Instagram, Facebook, páginas de fãs e ele vai criar um conteúdo, um único conteúdo para todos os alunos. Porque é impossível um produtor ele criar um curso baseado nas experiências individual de cada um dos alunos. Não tem como, é impossível. Então o que é que acontece? Muitas pessoas compram um determinado curso e digamos que este curso ele tem este leque de conteúdo. Este leque. Só que pessoas são diferentes, tem pessoas que tem facilidade de aprender, de aplicar e por isso tem resultados rapidamente. Vamos pular para uma sala de aula. Na escola, você sabe que sempre tem aqueles alunos que são considerados nerds, aqueles que estudam bastante e que quando chega o dia da prova eles estão completamente tranquilos. Por quê? Porque eles estudaram bastante, ele entendeu a matéria, o assunto que o professor passou, ele conseguiu compreender e no dia da prova ele vai lá, fecha a prova. Enquanto outros, recebeu a mesma explicação do professor, recebeu o mesmo conteúdo e se matou de estudar, mas quando chegou na hora da prova, deu um branco, esqueceu tudo que tinha aprendido ou talvez decorado e não consegue tirar uma boa nota. Então, é exatamente isso que acontece aqui dentro do marketing digital. Por quê? Tem pessoas que tem uma facilidade, vê lá o curso, analisa o curso, cada vídeo aula e compreende, pega as sacadas, vai lá e aplica e tem resultado. Enquanto outros, tem uma maior dificuldade, são mais lentos no aprendizado e principalmente na aplicação. E aí, vai demorar mais tempo, por quê? Vai passar mais tempo estudando, muitas vezes vai perder muito tempo tentando aprender coisas que não precisa nesse exato momento. Então, você poderia focar somente nas principais estratégias, naquelas que trazem resultados rapidamente e as outras desnecessárias, você poderia deixar para depois. E depois, você nem precisaria focar o seu tempo, queimar os seus neurônios para aprender aquelas tarefas. Porque, vamos lá, imagine que, mais uma vez eu volto para o bloquinho, você ao invés de consumir todo esse conteúdo, porque são conteúdos necessários, necessários, você vai precisar de todo esse conteúdo. Mas, para ter resultado, você não vai precisar de todo esse conteúdo, você vai precisar de apenas uma pequena parte desse conteúdo, que é a parte mais importante. Agora, imagine que, se o produtor, o dono do produto, ele chega para você e diz, olha, eu vou separar para você as principais aulas que você precisa assistir e que você precisa aplicar. E, se você tiver dificuldade, eu, pessoalmente, vou e te ajudo. Não seria muito mais fácil? Agora, olha só. Então, você vai lá nas principais aulas, assiste os vídeos, aprende e aplica. Ah, teve dificuldade? Você entra em contato com o produtor e o produtor vai lá e diz, olha, é assim, dessa forma, assim, assim, assim. Aí, você tenta, não consegue? Ele vai lá agora e faz com você. E aí, seria muito mais fácil. E aquelas outras tarefas, aquelas outras tarefas todas, mais à frente, depois que você aplica essas aqui, que são as principais, você tem resultado? Outras tarefas, você até pode terceirizar. Agora, você pode montar a sua equipe. Você pode contratar um gestor de tráfego. Ele vai ficar responsável pela parte de tráfego. Você pode contratar uma outra pessoa para cuidar das suas redes sociais. O conteúdo que você cria, essas pessoas poderão criar para você. Você não vai precisar mais escrever artigos. Você não vai precisar mais criar uma página de captura. A única coisa que você vai focar é na estrutura de vendas, que é copy e as sequências de e-mails que vendem. Então, olha só que coisa fantástica. Ao invés de você perder tempo consumindo tudo isso aqui, levando meses, talvez anos, e depois que você estudar tudo isso, que você aprender a dominar, muitas coisas daquilo ali, já não funciona mais. Porque a internet, ela muda rapidamente. No marketing digital, o que funcionou em 2018, hoje, muitas coisas já não funcionam mais. Você precisa se renovar. Então, olha só que coisa extraordinária. Foi pensando em ajudar pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo, mas não conseguem escalar os seus resultados. E também aquelas pessoas que já compraram vários cursos, se depararam com aquela tonelada de conteúdo e ficaram perdidos, sem saber por onde começar, qual o primeiro passo. Mesmo dentro de um curso onde tem lá, primeiro módulo, começa por aqui, segundo, terceiro, quarto, tal, 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 tal. São tantos conteúdos que você fica louco com a overdose de informação. Então, a maioria das pessoas fracassam pela falta de informação privilegiada. Isso é um fato. Quando eu comecei nesse mercado, isso lá em 2011, em 2011, não existiam tantos produtos como hoje. Existiam o quê? Pouquíssimos produtos. A plataforma Hotmart, ela ainda estava começando. Acho que em 2011, não sei se ela tinha começado em 2011, mas, para mim, era desconhecida. O que existia nesta época, era alguns programas de afiliados, como Net Affiliation, como o programa do Google AdSense, e outros programas que pagavam por cliques e também pagavam por venda, se você conseguisse divulgar os produtos como a Lomadi, e tinha outras, DJ Max, plataforma de afiliado nesse sentido. Mas, em produtos digitais mesmo, tinha poucas, tinha Clickbank, que não é brasileira, mas hoje ela já atua também aqui no mercado brasileiro. Só que era a epidemia dos kits. Era o Renda Software, tinha o Kit Ganha Dinheiro, tinha o SGDA do Fernando Augusto, Kit Ganha Dinheiro do Dani Edson, e produtos nesse sentido. Depois veio o Marcos Lucas, ele lançou o clube, o Búfalos Geradores de Dinheiro, e depois veio o Rogério Job, lançou o Clube Ganha Dinheiro, depois veio o Rui Ludovino, que ajudou a movimentar este mercado, então, foi, o mercado foi crescendo. Foi crescendo. E aí, o primeiro, um dos primeiros cursos que eu fiz, foi, a compra foi do Kit Ganha Dinheiro do Dani Edson, depois o clube Ganha Dinheiro do Rogério Job, e depois o Círculo dos Milionários do Rui Ludovino, e aí foi quando eu passei a entender, porque lá dentro tinha um acompanhamento diferenciado, não era somente um curso dentro de uma área de membro, onde estava lá todo o conteúdo e você se virasse nos trindas. Então, perceba a diferença de um curso para uma mentoria, para um grupo de implementação. Um curso, ele vai, coloca lá os módulos, da mesma forma que você está vendo aqui, amarelo, laranja, verde, rosa. Então, você vê as cores. Digamos que aqui, representa cada um dos módulos. Cada um dos módulos. Então, no módulo 1, você vai aprender o que é marketing digital. No módulo 2, você vai conhecer as plataformas de produtos digitais. No módulo 3, você vai aprender a criar o seu blog, a sua estrutura. E no módulo 4, você vai aprender a contratar um autoresponde, trabalhar com e-mail marketing. No módulo 5, você vai aprender a trabalhar com o Facebook. No módulo 6, YouTube, módulo 7, SEO, e assim por diante. E o conteúdo está lá. Você vai assistir e vai se virar nos 30. Só que, o primeiro curso que eu fiz, ele tinha um diferencial. Porque ele tinha uma mentoria. Então, quando você estava com alguma dificuldade, quando você ficava bloqueado, você ia lá, consultava, você agendava lá um pedido, e ele ia e resolvia o problema. Trazia uma solução para você. E você fazia também pedidos de análise do seu projeto. E ele ia lá, analisava o seu projeto, gravava um vídeo, dizia o que estava bom, o que estava ruim, e o que precisava melhorar. E eu ia e fazia as mudanças. Sabe o que aconteceu? No segundo mês, eu tive os meus primeiros ganhos de quase 900 reais. No terceiro mês, eu estava ganhando quase 3 mil reais. No quarto mês, eu estava ganhando os mesmos quase 3 mil reais. E aí, o que foi que eu fiz? Parei as minhas atividades no offline, e passei a focar exclusivamente nos meus negócios online. E aí, eu tive um boom. Participei de eventos em São Paulo. Primeira vez que eu participei de um evento lá em São Paulo. Viajei, saí daqui de Aracaju, Sergipe, Nordeste, para São Paulo, sozinho, para participar do meu primeiro evento de marketing digital. No mesmo ano, retornei lá para participar do fórmula de lançamento presencial, e foi sempre crescendo, 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 porque eu tive um mentor, e ele me mostrou em detalhes, tudo o que eu precisava fazer. Mostrou os erros, e me deu as orientações. Então, é muito mais rápido, e muito mais fácil, você ter resultados, quando você tem um mentor. Não é quando você tem acesso a um curso. Porque, como eu já expliquei, pessoas diferentes, aprendem de forma diferente. Tem pessoas que aprendem mais vendo, tem outras pessoas que aprendem mais ouvindo, tem outras pessoas que passou a olhar uma vez, vai lá e faz. Já outras, é preciso você explicar, e você explicar mais uma vez, para que a mensagem possa, de fato, entrar, e ele compreender. Aí ele vai e faz, e aí o resultado acontece. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer algo totalmente novo. Eu nunca fiz isso antes. E eu quero fazer isso agora, porque eu sei, que esse é o melhor momento, para eu ajudar, um grupo seleto, que deseja realmente, sair, de uma jornada, de tentativa e erro, e trilhar agora, uma nova jornada, de sucesso. Você pode continuar, onde você está, fazendo as mesmas coisas, e talvez lá na frente, você consiga acertar. Essa é a jornada, da tentativa e erro. Você pode continuar, no ciclo da falência, que é comprando um curso, vendo ali, uma nova estratégia, tenta aplicar, não consegue. O Guru lança um novo curso, você vai lá e compra, com a expectativa, que agora, dessa vez vai. E você morde a isca. E aí, você chega lá dentro do curso, você começa a se empolgar, se empolgar, se empolgar, mas daqui a pouco, você vê que as coisas, não estão fluindo, não está acontecendo, resultado não está vindo, e no final do mês, ou no começo do mês, vem a fatura, e você está com o seu cartão, lá lotado. E sem ter nenhum resultado. Porque é exatamente isso, que acontece com a maioria, das pessoas, dos afiliados, produtores, empresários, eles vão, investem a verba que tem, anúncio, na expectativa de que, vai ter um ótimo resultado, e o resultado não vem. Muitos criam, o seu primeiro produto, na expectativa, ah, eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer um 6 em 7, e não acontece. A chave não, não gira. E aí, ficam no prejuízo. Quantas pessoas, investiram todo o dinheiro, que tinha, em anúncio, porque, um determinado curso, dizia que se você, focasse só no tráfego, pago, bastava você criar anúncio, colocar lá, é mil, dois mil, três mil, cinco mil, em anúncio, e mandar direto para a página de venda, que você ia ter um ótimo resultado. E quantas pessoas ficaram no prejuízo? Quantas pessoas desistiram no vermelho? Porque quando você faz um investimento, você compra um curso, de 500 reais, mil reais, e você aprende algo ali, legal. Mesmo que você não consiga fazer várias vendas, mas, de uma certa forma, você conseguiu absorver alguma informação, e aquilo ali foi algo novo para a sua vida. Um curso sobre desenvolvimento pessoal, um curso sobre emagrecimento, ou até mesmo sobre marketing digital, não importa qual seja a área. Agora, imagine você pegar o seu dinheiro, investir em campanhas, no Facebook Ads, no Google, e você ter um prejuízo total. Você não conseguir, sequer recuperar, o dinheiro do seu investimento. Por quê? Porque existem, várias formas, de você trabalhar, com marketing digital. E existem, algumas formas, que são muito mais eficientes, do que as outras. Então, eu resolvi criar, algo exclusivo, porém, muito limitado. Eu resolvi criar, um grupo, de implementação, chamado de, Mente Mestre. O grupo de implementação, Mente Mestre, será formado, por apenas, 12 participantes. 12 participantes. Será um grupo seleto, bem exclusivo, porque eu, pessoalmente, quero acompanhar, cada um dos participantes. O grupo, de implementação, Mente Mestre, não se trata, de um curso, como os demais, que talvez, você já tenha comprado, e não tenha tido resultado. O grupo, de implementação, já está dizendo, implementação, é mão na massa, aonde eu, pessoalmente, eu vou te mostrar, olha, faça isso aqui. Eu vou, analisar o seu projeto. Assim que você, fazer a inscrição, aqui no grupo, de implementação, Mente Mestre, nós vamos ter, uma conversa, e você vai me apresentar, as suas metas, o seu projeto, ou seus projetos, e o que você está fazendo, e as suas dificuldades. E aí, eu vou traçar um plano, específico, para o seu projeto, ou seus projetos. Eu vou dizer, olha, faça isso, e vou te dar acesso, ao conteúdo, para você aprender, e você aplicar. Você foi, aprendeu, aplicou. Mas olha, fiz isso aqui, e tive esse resultado. Beleza, agora, esse aqui é o próximo passo. Pois é, olha, eu não consegui, aplicar isso aqui, eu não consegui entender. Beleza, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer uma videoconferência, aonde eu vou explicar para você, e mostrando na tela do meu computador. é dessa forma que você vai fazer, você vai fazer isso, 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 e isso. E aí, você vai e faz. E aí, você, bom, tem ótimos resultados. E aí, nós vamos aprimorando, criando novas estratégias, criando o seu mix de produto. Moisés, eu só tenho um produto. E aí, como é que eu faço? Vamos trabalhar na criação do seu mix de produto. porque você não pode ter um único produto. Porque você precisa ter, no mínimo, três produtos, para você estar trabalhando, com cada um desses produtos, mensalmente. Quando você tem mais de três produtos, quatro, cinco produtos, você até pode fazer campanhas semanais. Mas, quando você tem só um único produto, sabe o que é que acontece? Você sempre vai ter que estar correndo atrás de novos clientes. E aqueles clientes, que já compraram o seu produto, agora ele vai comprar de outra pessoa, porque você não tem mais nada para oferecer, você só tem um produto. Agora, imagine quando você tem um mix de produto. Você tem um e-book, no valor de R$ 7,19, R$ 27, e aí você coloca como produto de entrada. Você, atrai pessoas para a sua página de captura. Você até pode oferecer um e-book gratuito, ou uma aula. Se você oferece um e-book gratuito, quando a pessoa coloca o e-mail na sua página de captura, ao invés de ir para uma página de obrigado tradicional, você vai levar ela para uma página de obrigado e oferta imediata, que é para pagar pelo tráfego. E dessa forma, você não vai precisar meter a mão no seu bolso e tirar dinheiro para comprar tráfego. Por quê? Porque as pessoas que estão entrando na sua lista, elas já estão se pagando. Então, imagine que você gasta R$ 1,00, ou R$ 1,50, por cada lead que entra na sua lista. E você captura R$ 500, desses R$ 500, que você capturou, digamos que você pagou R$ 1,00 por cada lead. Então, você pagou R$ 500, Agora, imagine que desses R$ 500, pelo menos R$ 200, compra um e-book de R$ 19, ou um e-book de R$ 27, ou até mesmo um produto de R$ 47, R$ 97, R$ 197, Então, só aí você já paga pelo tráfego e ainda tem lucro para você fazer investimento em compra de mais tráfego. E o que é que acontece? Esse não é o único produto que você tem. Você tem um mix de produto. Você tem produto de R$ 7, R$ 19, R$ 27, R$ 47, R$ 97, R$ 197, R$ 297, R$ 397, R$ 497, R$ 997, R$ 2 mil, e agora você pode ir trabalhando outras campanhas para vender para esses clientes. Não precisa, necessariamente, você está correndo atrás de novos clientes para aumentar os seus lucros. Por quê? Porque você tem um mix de produto. A pessoa que comprou um produto seu de baixo valor e ela gosta do conteúdo, ela gosta da forma como você ensina. Sabe o que vai acontecer? Ela vai querer dar o próximo passo. E o próximo passo é comprar um produto mais caro. E tem pessoas que tem dinheiro para investir. Então, se você foca somente em um único produto de R$ 97, Ah, eu só tenho um produto de R$ 97, tem pessoas que tem mais dinheiro para investir. Tem pessoas que já deu esse primeiro passo e já teve um primeiro ganho, uma primeira vitória. Dentro desse conteúdo, desse curso de R$ 97, R$ 197, que você vendeu, ela já aprendeu alguma coisa, ela aplicou e ela teve resultado. pelo menos se ela recuperou o investimento que ela fez, ela já viu que funciona. E aí, ela vai continuar aplicando, mas ela vai querer o próximo passo. E o próximo passo é você apresentar um produto mais caro. E quando você apresenta um produto mais caro, você aumenta os seus lucros. Porque aquela pessoa já comprou um e ela quer comprar outro. E tem pessoas que não estão querendo comprar aquele produto barato porque aquelas informações ela já tem. Ela quer avançar, ela quer um passo além, mais avançado. E o passo mais avançado é o seu produto mais caro. Então, dessa forma, você consegue aumentar o lucro da sua empresa mesmo sem precisar aumentar os números de clientes. Então, dentro desse grupo de implementação mente-mestre, eu vou te ensinar a criar um mix de produto. E aí, você vai continuar vendendo todos os dias. Você vai continuar fazendo vendas para os mesmos clientes. Porque tem clientes que ele vai te seguir e vai te amar e amar o teu conteúdo e vai comprar todos os produtos que você lançar no mercado. Então, isso é fantástico. Moisés, mas eu ainda não tenho um produto. E aí, como é que eu vou fazer? Não importa. Eu vou te ensinar a criar o seu produto produto do zero. Moisés, eu não tenho um produto e eu não pretendo criar um produto. Eu quero trabalhar somente promovendo produtos de terceiro como afiliado. O grupo da mente-mestre vai poder me ajudar? Sim, lógico que vai. Porque eu vou criar uma estratégia para você atuar como afiliado. Vou te mostrar as várias formas que tem para você atuar nesse mercado como afiliado. não é obrigado todo mundo criar um produto. Mas, embora eu recomendo, porque vai chegar um momento que mesmo você atuando somente como afiliado, vai chegar uma hora que você vai estar tendo tanto resultado como foi o meu caso lá em 2012, que eu fui praticamente obrigado a criar o produto porque as pessoas queriam saber o que era que eu estava fazendo para ter todo aquele resultado. Porque imagine que eu tinha um bloco, mas eu não estava tendo resultado e de repente algo acontece rapidamente e eu começo a ganhar quase R$ 3.000. Imagine, o salário mínimo era R$ 660, R$ 670. E de repente eu estava ganhando quase R$ 3.000. As pessoas não estavam acreditando e aí eu fiz alguns artigos mostrando os meus ganhos com cada produto que eu estava promovendo. e aí depois eu vou e lanço um produto que foi o meu curso Faculdade do Dinheiro que inclusive ainda está ativo na versão 3.0 foi atualizado recentemente e as pessoas foram lá BUM! Compraram e rapidamente esse produto ele entrou na Hotmart como um dos mais vendidos. Se você entrar lá na Hotmart e você for no meu perfil você vai ver todas as minhas conquistas. Várias conquistas através desse primeiro produto depois eu criei outro depois outro outro e outro e outro então é exatamente isso que eu quero te ensinar. Então eu vou te acompanhar durante 12 meses e durante esses 12 meses você vai ter um acompanhamento diferenciado como eu já disse não é um curso aonde vai ter lá dentro as informações você entra e acabou e não tem mais acesso ao produtor. não é isso é um grupo de implementação aonde eu pessoalmente vou te acompanhar durante 12 meses eu vou mostrar para você as estratégias que você precisa usar agora no seu modelo de negócio e não importa qual seja o nicho que você atua as estratégias do grupo de implementação vai servir para você se você atua no nicho de relacionamento saúde e bem-estar perda de peso ganhar dinheiro idiomas não importa qual seja o mercado dentro desse grupo eu vou traçar uma estratégia baseada no seu perfil e no seu modelo de negócio e sempre que você tiver alguma dificuldade mas eu não estou entendendo isso aqui eu não estou conseguindo aplicar eu vou lá e te mostro na prática como fazer você nunca vai ficar bloqueado porque dentro desses 12 meses de acompanhamento que eu vou te dar a cada 15 dias nós teremos um encontro online e esse encontro vai ser de 2 a 4 horas de relógio as aulas ficarão gravadas dentro de uma área de membro então sempre que você quiser volta lá para assistir e ver a questão as dúvidas dos outros participantes você vai lá analisa e você também já faz as mudanças no seu projeto porque foi assim que eu fiz lá no começo lá em 2012 as análises que aquele mentor ele dava a cada um dos alunos ele deixava publicado lá então eu não via somente as minhas análises eu via também as análises dos outros alunos e eu já ia fazendo as alterações nos meus projetos e por isso que eu rapidamente tive ótimos resultados então é exatamente dessa forma que vai funcionar de 2 a 4 horas de relógio nós vamos estar online eu vou tirar as dúvidas você vai me apresentar os progressos olha Moisés aquilo que você mandou eu fazer eu fiz e deu esse resultado beleza Moisés agora qual é o próximo passo o próximo passo é esse aqui e aí vou analisando as dúvidas os projetos as copies das páginas de vendas modelos de e-mails tudo isso eu vou mostrar para você como criar na prática Moisés eu não tenho um produto mas eu quero criar o meu primeiro produto segundo terceiro quarto eu vou te ajudar Moisés eu não sei como escrever uma copy não se preocupe eu vou te mostrar na prática como fazer isso vou te dar alguns modelos para você olhar analisar e você adaptar pois eu não sei como criar uma página de captura uma página de vendas não sei como é que cria um funil de vendas eu não sei como é que faz a a programação do auto responde as sequências de e-mail não se preocupe tudo isso eu vou te ensinar beleza então olha só que coisa legal além de te dar as orientações durante 12 meses de acompanhamento além das nossas reuniões cada quizena vai ter uma reunião de 2 a 4 horas vamos ter um grupo e dentro deste grupo vamos ter interações diariamente não é a cada 15 dias que você vai ter um feedback meu não a cada 15 dias nós vamos ter uma reunião online com todos os participantes aonde vão me apresentar as dúvidas os progressos e eu vou trazer estratégias para ajudar a você melhorar a você dar o próximo passo mas diariamente vocês terão acesso a mim ao meu whatsapp vai ter acesso a um grupo no facebook privado aonde você vai poder fazer perguntas e eu vou lá e respondo quase que imediatamente então você vai ter acesso direto a mim através do whatsapp através do grupo se precisar ligar nós vamos falar telefone através de uma videochamada não tem problema nenhum eu vou te dar todo o suporte necessário para você acelerar os resultados da sua empresa dos seus negócios aquilo que você levaria um ano dois anos três anos você vai conseguir fazer isso em apenas um único mês simples assim porque a maioria das estratégias de hoje que estão funcionando eu domino todas elas e eu posso te mostrar na prática como é que você vai utilizar cada uma delas no momento certo para que você possa ter um ótimo faturamento todos os meses vendendo seu produto ou produto de terceiro todos os dias e aí o que você acha você acha que é melhor você investir em um curso de cinco mil reais como eu já fiz já investi em cursos de cinco mil reais já paguei para entrar em um evento três mil reais para ter acesso a três dias três mil reais três dias cinco mil reais por um curso gravado lá e sabe quanto é que eu vou cobrar para você fazer parte desse grupo seleto de implementação MedMest menos de três mil reais isso mesmo agora olha só os bônus que você vai ter acesso você vai ter acesso ao meu curso Faculdade do Dinheiro no valor de novecentos e noventa e sete reais é seu assim que você fazer a sua inscrição você vai ter acesso a curso Faculdade do Dinheiro no valor de novecentos e noventa e sete reais você também vai ter acesso a minha certificação em Copyright no valor de dois mil novecentos e noventa e sete reais esse curso também é seu você vai fazer esse curso no final você vai receber o seu certificado como Copyright você vai poder escrever textos de vendas criar vídeos de vendas vai aprender uma comunicação persuasiva e você vai poder trabalhar tanto nos seus projetos como você pode até mesmo criar a sua agência de copy aonde você vai passar a escrever copy para outras pessoas que estão iniciando pessoas que não sabem mas que querem criar um produto e lançar e você vai lá e cobra um determinado valor para você criar a copy para essa pessoa e existem várias formas de você trabalhar com copy você pode criar alguns pacotes de copy olha eu vou escrever todos os e-mails da sua campanha de lançamento ah eu vou escrever a sua copy da sua página de vendas ou do seu vídeo de vendas eu vou escrever a copy da sua página de captura e eu vou escrever as copies dos seus e-mails e eu vou cobrar 3 mil reais 5 mil reais vou cobrar 10 mil reais por isso ah eu vou cobrar 5 mil reais pela copy ou seu vídeo de vendas e você vai me pagar 10% ou 5% de todas as vendas que foram realizadas depois que tirar as despesas então vai pagar 5 10 15% então olha só que coisa fantástica e você vai receber essa certificação no final você vai ter direito a um certificado como copyright e ainda vou te dar mais um bônus fantástico que vai te ajudar bastante que é o curso criador de páginas de vendas de alta conversão onde eu vou te dar uma ferramenta profissional gratuita e vou te mostrar como você criar todo e qualquer tipo de página página para captura página para vendas profissional página para vídeos de lançamento páginas para workshop que você precisar você vai criar através dessa ferramenta desse plugin então vai ter lá a ferramenta e vai ter os vídeos ensinando passo a passo como você utilizar então olha só você vai levar o curso faculdade do dinheiro no valor de 997 reais a certificação em copyright no valor de 2.997 reais e o curso de criação de página de vendas de alta conversão no valor de 127 reais e tudo que você vai pagar para ter acesso a todos esses bônus e aos 12 meses de acompanhamento dentro desse grupo da Mente Mestre é apenas 1.997 reais e você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito agora imagina o seguinte eu sei que esse esse programa não é para todo mundo não é e eu tenho consciência disso esse programa é para quem quer avançar para quem quer avançar para quem quer ter resultados rapidamente para quem está bloqueado e não quer perder tempo porque tempo é dinheiro então esse programa é para um grupo seleto de pessoas que querem acelerar que querem ter mais resultados que não quer somente assistir algumas videoaulas e ficar bloqueado e ter que comprar outro curso e mais outro e entrar no ciclo da falência eu tenho certeza absoluta que se você fizer a sua inscrição no grupo de implementação mente-mece os seus resultados vão acontecer rapidamente porque eu vou colocar a minha experiência de quase nove anos nesse mercado à sua disposição eu vou te guiar eu vou ser o seu mentor durante doze meses e sabe o que vai acontecer? dentro desses doze meses você vai elevar os resultados da sua empresa para outro patamar e aí você vai comprar outros produtos meus mais caros onde eu vou te mostrar estratégias mais avançadas e aí você vai cada vez mais evoluindo evoluindo e evoluindo esse grupo de implementação ele tem a duração de doze meses ao final dos doze meses você tem a opção de renovar ou cancelar e aí uma semana antes de vencer você pode simplesmente ir lá e cancelar vai ficar ao seu critério ou fazer a renovação eu acredito que você vai renovar porque você vai querer estar junto de mim para que eu possa te ajudar a crescer cada vez mais porque se você ganhar mil reais você vai triplicar esse valor se você ganhar dez mil você vai triplicar e assim sucessivamente então por baixo desse vídeo vai ter um link que vai levar você para uma página e nessa página você vai fazer a sua inscrição assim que você fizer a sua inscrição não se preocupe que é a plataforma que eu estou utilizando é a plataforma hotmart é uma plataforma 100% segura íntegra e você não corre nenhum risco quando você chegar lá assim que você passar o seu cartão de crédito e você fazer a sua inscrição você vai ter acesso a plataforma hotmart é uma área de membro e lá eu vou dar mais instruções para você só que antes de você de nós iniciarmos esse programa eu vou sentar com cada um dos participantes individualmente eu vou fazer uma videoconferência e eu vou analisar quais são as suas metas qual é o seu projeto os seus projetos e as dificuldades e aí eu vou traçar um plano para você então primeiro nós vamos ter um diálogo e aí depois desse diálogo inicia a parte mais avançada que é onde eu vou desenhar a sua estratégia e vou liberar os materiais necessários para você utilizar como por exemplo vou colocar à sua disposição um banco de sweep file vários modelos de páginas de vendas para você analisar aquelas páginas eu vou mostrar para você dentro da certificação de copyright como você criar páginas de vendas então é algo completo é algo que vai levar você para o próximo nível rapidamente e ainda vou te dar os modelos de campanhas de e-mail marketing prontos para você fazer pequenas adaptações campanha de aquisição de novos clientes campanha de segmentação como fazer uma campanha de segmentação segmentar os líderes por lista por interesse campanha de ativação que é para você vender que as ofertas sempre que você quiser fazer uma campanha e disparar para sua lista e ver as vendas caindo assim na mesma hora em questão de minutos em questão de horas e você fazer um boom de vendas dentro das primeiras 24 horas eu vou te dar modelos prontos e também campanhas de reset de atenção para você rodar uma nova campanha e promover um outro produto então é algo completo eu nunca fiz isso antes nunca dei um acompanhamento como esse que eu vou te dar nesse grupo de implementação e o valor é irrisório se você for dividir esse valor em 12 vezes você vai ver que é algo irrisório porque se você faz a sua inscrição nesse grupo de implementação será impossível você não fazer pelo menos duas vendas duas vendas em uma semana será impossível agora imagine você vender todos os dias vender todos os dias então se você faz se você faz apenas uma única venda no mês olha só 500 reais você ganha 250 de comissão se você fizer uma única venda no mês você já paga o grupo de implementação então o grupo de implementação praticamente sai de graça para você agora eu duvido eu duvido você entrar nesse grupo de implementação para você fazer uma única venda por mês eu duvido você fazer parte desse grupo de implementação e me dizer ah Moisés eu só consegui fazer uma venda no mês alguma coisa está muito errada então eu vou analisar e vou dizer olha isso aqui está errado vamos implementar isso aqui agora então olha só você vai explodir as suas vendas então clique aqui no link que está por baixo desse vídeo se você estiver vendo no youtube por baixo na descrição tem um link se você estiver vendo esse vídeo aqui na página por baixo vai ter um botão de mais informações para você fazer a sua inscrição e você fazer garantir a sua vaga no grupo de implementação lembrando que são apenas 12 vagas Moisés se 13 participantes comprar um eu vou dar reembolso eu só quero 12 participantes então os primeiros 12 que fizeram a inscrição é os que vão garantir 13 pessoas 14 pessoas fizeram a inscrição os 12 primeiros irão ficar os outros que fizeram depois vai ser excluído então você tem a oportunidade agora de ter a minha expertise toda essa experiência de quase 9 anos a sua disposição durante 12 meses tudo que eu aplico nos meus negócios eu vou te ensinar a aplicar no seu e você vai ter resultados extraordinários bom então é isso espero que você tenha gostado que você esteja disposto a sair do ciclo da falência da jornada da tentativa e erro e trilhar uma nova jornada de sucesso nada de tentativa nada de erro você vai aplicar exatamente aquilo que funciona e que traz resultado chega de quebrar cabeça aplicando estratégia A estratégia B e no fim das contas nenhum resultado eu vou te mostrar o que realmente funciona o que dá resultado e resultado rapidamente então é isso clica aqui no link ou no botão faz a sua inscrição garanta sua vaga entre os 12 e nos vemos lá dentro do grupo de implementação e um forte abraço tchau tchau